Nada vai me acontecer Sou protegido e bem guiado Urobaluaê Nada vai me acontecer Sou protegido e bem guiado Urobaluaê Minha alma canta em volta do seu aprendizado E as palhas vão caindo, purificando o coração Meus pretos velhos vivem sempre ao meu lado Dando seus nobres conselhos e doando suas mãos Vovó Maria não me deixa duvidar E Pai João vem do alto me benzer Eles me cruzam sempre dos pés à cabeça Sete vezes na coroa de Nanamburuquê Eles me cruzam sempre dos pés à cabeça Sete vezes na coroa de Nanamburuquê Nada vai me acontecer Sou protegido e bem guiado Urobaluaê Nada vai me acontecer Sou protegido e bem guiado Urobaluaê E as almas cantam no profundo interior Este cruzeiro Este cruzeiro veio mostrar o seu poder Linha dos velhos, elos da sabedoria Esta libertação é o cantar do meu viver Esta festa é o reinado de Aruanda Pretos velhos giram no seu interior Dançam e cantam Pois a luz que irradia Lazaro abençoou Com mãe de Santa Maria Dançam e cantam Pois a luz que irradia Lazaro abençoou Com mãe de Santa Maria Nada vai me acontecer Sou protegido e bem guiado Urobaluaê Nada vai me acontecer Sou protegido e bem guiado Urobaluaê Preto velho das almas Preta velha vovó Salve mamãe rainha Salve papai cipó Preto velho das almas Preta velha vovó Salve mamãe rainha Salve papai cipó Preto velho das almas Preta velha vovó Preta velha vovó Salve mamãe rainha Salve mamãe rainha Salve papai cipó Nada vai me acontecer Nada vai me acontecer Sou protegido e bem guiado Curio baluaê Parabai cipó Puro baluaê Tô, tô, balu, aê!